E aí galera, são 8 horas da manhã, estamos aqui na BR222KM307, estamos no estado do Ceará, acabei de passar a cidadinha de Tianguá, vamos descer a serrinha aí, todo mundo pediu para gravar, não vai dar para ver muita coisa, porque está bastante neblina, olha como vocês podem ver aí, mas vamos gravar, mostrar, a serrinha é bem sinuosa, com bastante curva, a pista está bem molhada, bem escorregadia, descer devagarinho, tranquilo, sem pressa, aproveitar e fazer as filmagens para vocês aí, vamos lá de árvore aí, está bem neblinosa, acabou que estivesse bem ensolarado, daí ia dar para ver bem as paisagens e tudo, mas não está, Estou leve aí, deve estar com uns 15 mil, 15 mil quilos em cima, está tranquilo, mantendo a distância de seguimento sempre, principalmente com bastante nevoeiro aí, lugares que você não conhece, estradas que você não conhece, sempre redobar a atenção, procurar andar devagar, sem pressa, olha galera, que pena né, não vai dar para filmar para vocês verem as paisagens aí, porque está muita neblina, isso aqui é a serra de Tianguá, vocês viram como os automóveis surgem do nada, não ir na neblina né, então tem que ter muito cuidado, olha aí ó, quando você vê, está em cima, e isso pode ser para parar, para parar também, infelizmente não, não vai dar para vocês verem muita paisagem não, dizem que é muito bonito aqui e tal né, não deu para ver, não vai dar para ver muita coisa não, mas está bom, vamos gravar né, o pessoal pediu aí ó, sempre mantendo a distância, descendo devagarinho, a vista está molhada, os faróis acesos, o farol de neblina, sem pressa, daqui a pouquinho nós estamos lá em Fortaleza, olha para vocês verem, curva fechada, e tem um cara atrás de mim com um automóvel, querendo fazer outra passagem, não sei noção mesmo né, o cara não quer ficar atrás do cabelo, ele não quer descer a 40 por hora, me lembra um pouco a Serra de Santos aqui, neblina, não tem ponto de passagem, não tem praticamente acostamento, filha indiana, segue devagarinho, tranquilo, ó, você pisa no freio motor, ele automaticamente vai baixando a caixa, aqui do lado do meu pé esquerdo, ele tem um freio, uma válvula que aciona o freio motor, e ele reduz a marcha para uma marcha ideal, pena que não dá para ver muita coisa, hoje está bastante neblina, nós pegamos ali um caminhão mais antigo, que está descendo a 5 por hora, deve ser um 11 e 13, bem devagarinho, eu estou praticamente a 5 por hora, quase parando, está descendo devagarinho, está com cautela, e vai puxar fila, é isso aí, não é nada não, assim vocês vão vendo aí o procedimento, e aí eu passei de hoje, ele é um senhor bem, bem de idade, já que está nele, tem que respeitar galera, não adianta querer se afobar, passar por cima, se desesperar, tem que respeitar, ainda mais neblina, está bem tensa aqui, aqui para baixo deve ser muito lindo, de sol, está com 22 graus aqui na serra, utilizando só a pressão do freio motor, está bem friozinho aqui, está abaixando drasticamente a temperatura, está parecendo as serras catarinenses, bastante sinuosa, está legal parabéns, ele vem para doido, está embaçando aí, é quem queria ver a paisagem, eu ia ficar só na vontade, não deu para ver a paisagem, porque está muito neblina, essa serra aqui é, quando está assim, quase não dá assim dentro, porque o pessoal vai vir em uma galinha mesmo, o pessoal de automóvel lá atrás, entra num desespero rapaz, parece que vai morrer, eu acho que uns 5, 6 automóveis e uma moto lá atrás, o pessoal fica doido, tem paciência, tem paciência, BR-222, estado do Ceará, Serra de Tinguá, hoje dia 11 de junho de 2015, são 8 e 10 da manhã, vamos fechar o vídeo aí, porque vai, está muita neblina, não dá de ver muita coisa, eu vou fazer dois vídeos, daí vai ficar bacana, esse aqui é o primeiro, aqui está muito devagarinho, o cara ali na frente, se não tivesse ela ali, dá para filmar tudo no vídeo solo, lembra bastante a Serra de Santos, o cara ali na frente, está com produto inflamável, tem que ter mais cuidado ainda, de vergonha, é bonita, a gente lá embaixo, está bem, está bem limpa, é só uma nuvem tensa aqui na Serra, Valeu galera